Vamos dar início ao quadro Você Pergunta e o Pastor Nathanael Responde, sempre consultando a Bíblia. Temos aqui, Pastor, duas perguntas, NQI Mulher. A primeira, os alimentistas acreditam no inferno? E a segunda pergunta, a igreja do sétimo dia, é uma igreja séria? Não tem heresia? Bom, quanto à seriedade da igreja, é um juízo que é todo pessoal e não nos cabe fazer. Agora, quanto aos ensinos, nós queremos apontar que os ensinos têm ensinos que são heréticos. Por exemplo, quando vamos estudar sobre organizações religiosas, sobre seitas, para distinguir como se identifica uma seita, o primeiro ponto é examinar os livros publicados por esse grupo religioso, se aceitam a Bíblia como autoridade única. E quando vamos examinar, então, os escritos de livros publicados pela casa publicadora dessa organização religiosa, vamos notar que não há uma indicação de que a Bíblia seja a única autoridade religiosa. Isso já mencionamos. Mas existem duas autoridades religiosas. Citam a Bíblia, mas também reconhecem que os escritos da sua profetisa Ellen Goodwhite têm a mesma autoridade para esse grupo religioso. Nós temos uma revista adventista de fevereiro de 1984, na página 37. Tem duas declarações que comprometem. Falando a respeito da inspiração e autoridade dos escritos de Ellen White, dizem que cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos o produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. negamos que a autoridade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Então, aqui estão duas declarações que comprometem. Porque Apocalipse 22, 18 e 19 é muito claro quando proíbe qualquer outra fonte de revelação como tendo autoridade igual à Bíblia Sagrada. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, aqui está proibindo terminantemente acrescentar ou diminuir. Agora, você, como eu tenho mostrado, você abre a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, e você lê o seguinte, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho, significando que uma pessoa que quer se informar da verdade bíblica deve examinar os evangelhos, como diz João 5,39, Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. Não quereis vir a mim para ter de vida. Está claro. Examine a Bíblia porque ela fala de Jesus, e o próprio João, quando terminou seu evangelho, ele diz que muitas outras coisas foram escritas, mas que aquilo que tinha sido escrito a respeito de Jesus era suficiente, suficiente para obtermos a vida eterna. Agora, se eu leio este versículo assim, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Espírito de profecia. O que significa essa expressão Espírito de profecia? É uma expressão aplicada a Ellen Goodwhite, significando que hoje Deus nos fala pelos escritos dela. Por quê? Porque tem a mesma qualidade ou grau de inspiração dos escritores bíblicos. Isso é uma heresia. E aí está esse problema que é preciso considerar. Agora, a pergunta que fala sobre o inferno. Vamos nos ater ao que diz esta escritora no livro O Grande Conflito ou Conflito dos Séculos. São dois títulos para o mesmo livro. Diz ela na página 540, 541 e 542 desse livro Quão repugnante a todo sentimento de amor e misericórdia e mesmo ao nosso senso de justiça É a doutrina de que os ímpios são atormentados com fogo e enxofre Num inferno eternamente arder Que pelos pecados de uma breve vida terrestre Sofrerão tortura enquanto Deus existir Contudo, esta doutrina tem sido largamente ensinada E ainda se acha incorporada em muitos credos da cristandade Continua ela A teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas Que constitui o vinho das abominações de Babilônia Da qual ela faz todas as nações beberem Que ministros de Cristo ajam aceito esta heresia E a tenham proclamado do púlpito sagrado É na verdade um mistério Veja bem, meu prezado ouvinte O que diz a Bíblia a respeito do inferno? Como é que uma pessoa pode negar a existência do inferno? Ora, existem duas palavras Uma no hebraico Outra no grego Que são mencionadas em algumas Bíblias Que são a palavra Seol E a palavra grega Hades São palavras sinônimas Indicam que lugar Esta palavra Seol E Hades Vou ler aqui alguns dicionários que dizem Seol é o mundo dos mortos Seol é sempre habitado por espírito dos mortos O dicionário de Smith Seol é o receptáculo comum dos mortos Dicionário e enciclopédia bíblica de Fossé Seol é o estado invisível Então a palavra Seol Indica o lugar da alma Ou do espírito No intervalo entre a morte E a ressurreição Do corpo Logo, enquanto o corpo está na sepultura Certamente o corpo na sepultura Está inconsciente Mas a alma e espírito Estão em lugar consciente Se for um cristão Está com Cristo Se for-se um Um ímpio Ou uma pessoa Sem salvação Estaria no Seol Ou no Hades Quem falou a respeito do assunto Foi o próprio Jesus Cristo Em Lucas 16 Diz os versículos 22 a 25 Que aconteceu O seguinte Aconteceu que o mendigo Morreu e foi levado pelos anjos Para o seio de Abraão E morreu também o rico E foi sepultado Então o rico Morreu Foi sepultado E no inferno Ergueu os olhos Estando em tormentos E viu longe Abraão e Lázaro No seu seio E clamando Disse Pai Abraão Tem misericórdia de mim E manda Lázaro Que molhe na água A ponta do seu dedo E me refresque Refresque a língua Porque eu estou atormentado Nesta chama Disse porém Abraão Filho Lembra de que De que recebeste Os teus bens Em tua vida E Lázaro Somente males E agora este é Consolado E tu Atormentado Então aqui estão Duas pessoas Ambas morreram Uma O mendigo Chamado Lázaro Que foi para o seio De Abraão Que era uma parte Do Hades Reservada aos justos Do Antigo Testamento E outra parte Dividida por um grande abismo Separando Onde iam As pessoas perdidas E este rico Que vivia longe De Deus Morreu Seu corpo Foi para a sepultura Entretanto Seu espírito Foi para O Hades Chamado Chamado aqui Ou traduzido aqui Inferno Agora quando nós lemos Várias escrituras Citadas pelo próprio Jesus Por exemplo Jesus falou em Mateus 13 42 Lança alusão Lança alusão Na fornalha De fogo Ali haverá pranto E ranger De dentes Isso é repetido No versículo 50 Deste mesmo Capítulo 13 De Mateus Lança alusão Na fornalha De fogo E ali haverá Pranto E ranger De dentes Mateus 18 Portanto Se a tua mão Ou teu pé Te escandalizar Corta-o E atira Para longe De ti Melhor Te entrar Na vida Cocho Ou aleijado Do que Tendo duas mãos Ou dois pés Seres lançado No fogo eterno Segundo A Tessalonicenses Capítulo 1 Versículo 9 Os quais Por castigo Padecerão Eterna Perdição Ante a face Do Senhor E a glória Do seu poder Apocalipse 19 20 A besta Foi presa E com ela O falso profeta Que diria Que diante dela Fizeram os sinais Com quem enganou Os que receberam O sinal da besta E adoraram A sua imagem Estes dois Foram lançados Vivos No lago de fogo Que arde com fogo Enxofre A besta E o falso profeta São dois homens 20 Versículo 10 E o diabo Que os enganava Foi lançado No lago De fogo E enxofre Onde está A besta E o falso profeta E de dia E de noite Serão atormentados Para todos sempre Logo Deus nos ama Sim Qual é a prova Maior do amor De Deus Entregou Seu filho Jesus Cristo Para a nossa salvação Quem ele crê Não perece Mas quem não crê Perece Se perde Então É preciso Que nós Nos atenhamos A Bíblia Sagrada E não As ideias De pessoas Que Discordam E levantam Problemas Que a Bíblia Não apresenta Veja só Vou ler Quão repugnante Quão repugnante A todo sentimento De amor E misericórdia E mesmo Ao nosso Senso de justiça Senso de justiça Então considere O seguinte Um crime Que alguém Eventualmente Cometa Vamos dizer Um crime De assalto Em que ele É planejado Às vezes Para assaltar Um banco Se trabalham Os bandidos Trabalham Um, dois, três dias Planejando Da melhor maneira Para entrar E roubar Agora Considere Outra pessoa Que comete Um crime De assassínio E em segundos Elimina Um, dois Ou três Duas, três Pessoas Dentro do Senso de justiça Se perguntássemos Qual dos dois crimes É o maior Naturalmente Aquela pessoa Ou aqueles homens Que mataram Em segundos Praticaram Um crime Maior Do que aqueles Que assaltaram Diz aqui A escritora Esta doutrina É Tem sido Largamente Ensinada Então ela Pergunta Como Pelos pecados De uma breve Vida terrestre Sofrerão Tortura Enquanto Deus existir Ora Uma vida Terrestre Breve Que pecados Foram cometidos Não é o tempo Que se executa Um crime Mas o A gravidade A hediondez Do crime Que se leva Em consideração Para a pessoa Ser castigada Isso Com o sentimento De justiça Aqui na terra Ora Se isso ocorre Entre nós Seres humanos Quanto mais A justiça De Deus Então Ideias Ensinos Que não são Escriturísticos Que fogem A verdade Da palavra De Deus Maiormente Porque se recusa A autoridade Maior Da Bíblia Sagrada Temos aqui A pergunta Do Ronaldo Por que Depois do batismo As pessoas Continuam Pecando Não deviam Pecar Temos Dois tipos De pecados Podemos assim Dizer O propositado Que de acordo Com o livro De Hebreus Capítulo 10 E versículo 26 Diz o escritor Bíblico Que são pecados Sem perdão Se pecarmos Voluntariamente Depois de Termos recebido Conhecimento Da verdade Já não resta Mais sacrifício Pelos pecados Mas temos Temos os pecados Cometidos Sem esse propósito Involuntariamente Se alguém Depois do batismo Pecar Involuntariamente Ele pode Receber o perdão Conforme diz O apóstolo João Na sua primeira Carta No capítulo 2 E versículo 1 Meus filhinhos Estas coisas Vos escrevo Para que não Pequeis Não é para Pecar Depois do batismo Mas Se alguém Pecar Ele não Planejou Ele não Agiu Propositadamente Temos um Advogado Para com o Pai Jesus Cristo Justo Então Ele recebe Perdão Da parte De Deus Porque Ele agiu Sem O propósito De errar E cada dia Mais Que ele conhece A palavra de Deus Mas vai evitando O pecado Em sua vida Enquanto vivermos Todos somos Pecadores E podemos Voltar a pecar Agora a pergunta Da irmã Salete É correto Cumprimentarmos Pessoas Não evangélicas Com a paz Do Senhor Pastor Podemos Cumprimentá-las Por exemplo Se eu estou Num púlpito E Alguém Nos visita Eu não vou Dar uma Saudação Aos irmãos A paz Do Senhor E aos nossos Visitantes Uma boa Noite De salvação É uma expressão Que eu tenho Ouvido Algumas Vezes Indistintamente Saudamos A todos Com a paz Do Senhor Eu tenho Lido aqui O jornal DL Interessante Tem um artigo Aqui De um De um Acho que Jornalista Que ele Antes de entrar No assunto Da sua matéria Ele Cumprimenta Todos os leitores Com a paz Do Senhor O assunto Dele abordado Não é Religioso Mas Ele saúda Os seus leitores Com a paz Do Senhor Então Podemos Saudar Irmã Salete Principalmente Se tratando De pessoas Assim Ligadas Com os crentes Por família Por intimidade De trabalho Colegas Se eles Aceitam Vamos Usar Essa expressão Do contrário Um bom dia Uma boa noite É uma saudação Também Que Que Não Não Destoa E não Traz Qualquer Preconceito Temos aqui A pergunta Da Isabel A igreja Nova Vida É uma igreja Boa Séria Entendemos Que sim Doutrinariamente Não Não Temos Nada Contestar Tchau 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 Obrigado.